Oliveira do Hospital vai acolher neste fim de semana de 21 e 22 de Fevereiro a maior feira de queijo Serra da Estrela da região de Marcada. As nossas expectativas são essas e também penso que estão reunidos todos os ingredientes, não só para fazermos maior queijão e temos a maior abóbora também do Conselho, mas eu acho que temos todos os ingredientes, houve aqui um conjunto de ingredientes que fará com que ela seja a maior feira e por isso é uma aposta clara e um objetivo claro que nós traçámos, que este ano ela será a maior de sempre, como pensemos para o ano fazer a maior ultrapassando esta e corrigindo algumas coisas que corram menos bem. Alarga as suas portas, desde aqui o mercado, desde a recepção, as provas serão aqui no mercado e depois haverá um tema no seu percurso dos visitantes que encontrarão ovelhas no seu caminho, encontrarão artistas, encontrarão restaurantes, há aqui um conjunto bem conseguido. Dentro era só municipal, era só fechada no seu Conselho, já foi da região, já a conseguimos lançar e este ano lançámos-la a nível nacional e terá uma imagem nacional. Por isso há aqui uma estratégia de marketing que as pessoas devem entender, que este é um investimento bem feito, porque no passado gastava-se se calhar o mesmo quase que nós gastávamos e não saía das suas fronteiras do Conselho. Por isso tenho a dizer e espero que toda a gente colabore e toda a gente perceba que há aqui uma estratégia de turismo alicerçada para o ano todo e que não é só para contarmos quantas chouriças vendemos ou quantos queijos vendemos. O município de Oliveira do Hospital aposta forte na organização da Festa do Queijo Serra da Estrela que irá decorrer no próximo fim de semana na cidade. O município de Oliveira do Hospital aposta forte na cidade.